A equipe técnica da Secretaria de Agricultura já esteve nas comunidades Nossa Senhora da Luz, Santa Luzia, Jesus Misericordioso e São Tomé. É uma forma da gente estar mais próximo do agricultor, motivar, incentivar eles e mobilizar eles enquanto grupo, enquanto comunidade, para poderem trabalhar a questão solidária. A participação deles dentro dos mutirões demonstra que a gente está conseguindo despertar um pouco. E se estão, quando a gente consegue trabalhar em grupo, os objetivos são mais fáceis a ser alcançados. Então a gente está tentando despertar neles isso, essa necessidade de melhoramento da produção, de qualificação da mão de obra produtiva, assim como também a questão solidária na produção. Esse projeto é denominado Secretaria de Agricultura Itinerante. Ele leva técnicas de produção para agricultores da zona rural. A iniciativa tem por objetivo alcançar algumas metas. Essa é uma ação que visa estabelecer um contato direto com o produtor, ver a realidade local e assim poder planejar ações em cima de cada necessidade. O SENAR, Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, junto a outras entidades, é parceiro importantíssimo para o trabalho. Nós temos uma parte teórica do curso, mas essa teoria a gente tenta conciliar ao máximo com a atividade prática de campo. E é isso que faz com que ao longo dessas atividades ele vá melhorando sua atividade produtiva e assegurando uma produtividade melhor para aquela atividade que é desenvolvida. O ideal era que a gente tivesse uma assistência técnica contínua, né, para que esse trabalho não ficasse meramente na capacitação. E a Secretaria está se empenhando para que a gente assegure esse tipo, minimamente, de assistência que eles precisam. Eu creio que com o apoio que o governo municipal tem prestado nesse tipo de atividade, a gente vai conseguir atingir esse objetivo no médio prazo, né, já que é uma atividade que requer um certo tempo para que a gente consiga efetivamente ver os resultados acontecerem. A secretária Cleia Araújo lembra que dentro da Secretaria de Agricultura existe um corpo técnico muito bom, um pessoal capacitado que tem condições de auxiliar em muito os produtores, mas que nem sempre esse corpo técnico é procurado. Então, diante desse fato, há necessidade de visita às localidades para verificar as dificuldades e apresentar possíveis soluções. Temos um programa que até o final do ano estaremos atendendo todas as comunidades rurais do nosso município, em especial a PA, que é o acesso que a gente tem com mais facilidade, né. Provavelmente, no ano que vem, a gente poderá estar estendendo para as áreas ribeirinhas, para também estar tentando fortalecê-los enquanto produtores rurais. E assim, a gente potencializar o atendimento dos programas de aquisição de alimentos, como o PAA e o PNAE, que é um dos nossos objetivos aqui, é alcançar a meta dos 30%. Mas, para isso, nós precisamos garantir esses produtos, né, e garantir que o cardápio seja realmente nutricional. E não há cardápio nutricional sem diversificação. Então, o projeto, ele vem para isso, garantir a diversificação do produto e o melhoramento da produção. E é importante também a gente ressaltar que os atores de todo esse processo são eles. O envolvimento deles é que está fazendo as coisas acontecerem. Para a realização dessa ação, a ASEMAGRE segue um cronograma. São realizadas reuniões com os produtores, aos quais são apresentadas as alternativas de produção. A priori está sendo colocado em prática o plantio de hortarilícia. Você praticar o que, teoricamente, a gente está trabalhando nos cursos, é vital para que o agricultor tenha o desempenho que a gente espera que ele alcance, né. Então, a prática como um todo, ela é um facilitador desse aprendizado. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto